Conheça a nossa loja virtual. Acesse www.arduinobrasilshop.com.br E aí, beleza? Essa é a nossa aula 4 do curso de simulação da plataforma TinkerCAD, feita aqui pela equipe do Arduino Brasil. Eu espero que você esteja pronto para mais uma aula com bastante aprendizado. E agora a gente vai mudar um pouco as coisas. Ao invés de fazer um projetinho a cada aula, colocar um sensor com atuador e tal, a gente vai fazer um projeto maior dividido em várias aulas. Então, eu vou mostrar o projeto para vocês aqui. Esse é o projeto quase que finalizado, faltando alguns atuadores que a gente vai montar. Mas, basicamente, a gente vai ter um monitoramento aqui de uma sala. Podendo ser uma... alguma sala de empresa, alguma cozinha, um escritório, qualquer coisa do tipo. O que basicamente o que ele vai fazer é monitorar concentração de gás. Então, todo prédio comercial tem que ter isso, né? Porque é um risco e tal. Controle de temperatura e o sensor de presença. Então, a gente vai integrar esses sensores aqui para fazer a leitura e mostrar no display. Que vai ser a nossa interface aqui do usuário. Beleza? Então, hoje, nós vamos fazer, ligar o display, esse LCD 16x2, fazer os testes e programar uma função bem simples que a gente vai usar durante o projeto todo. Beleza? Então, vem comigo. Vamos abrir o TinkerCAD. Já abri aqui o projeto 1. A gente vai nomear assim. Projeto 1, aula 4, né? E a gente vai precisar, olha só, do LCD. Vamos abrir o LCD aqui. Só que, olha só, esse LCD, quantos terminais não tem para a gente fazer uma ligação com o Arduino e protoboard e todas essas coisas? Hoje, a gente já está em um momento bem melhor da eletrônica do que no passado, né? E eu não vou fazer todas essas ligações porque, geralmente, na maioria das vezes, você vai usar o LCD associado a um I2C. O que é um I2C? Um I2C é isso aqui, olha. É um Inter-Integrated Circuit. Então, é um I2I, né? Então, é um I2C. E ele é um circuito interintegrado. O que significa isso? Que dentro desse circuito aqui, dentro dessa plaquinha, tem outro circuito integrado aqui. Um microcontrolador simples aqui e tal. E para facilitar a ligação e a comunicação entre dispositivos. Então, olha só, esses pinos aqui se conectam aos pinos do LCD. Aqui do LCD, olha só. E aí, geralmente, se você for fazer isso na vida real, você vai ter um I2C. Você vai conectar aqui no LCD. E você vai ligar só esses quatro pinos. Olha só, alimentação, GND, ciclobots, GND, SDA e SCL. Que você vai ligar aqui nas entradas analógicas e digitais. Beleza? Então, como a gente tem essa facilidade aqui na vida real, eu não vou fazer toda essa montagem aqui. Porque, infelizmente, o TinkerCAD não traz o I2C, mas ele traz esse circuito já montado. Então, olha só. Ao invés de usar isso aqui, a gente vai usar o circuito montado do TinkerCAD aqui. Para facilitar nosso trabalho. Vamos colocá-lo aqui. Opa. Vamos colocar aqui. O site está meio bugadinho. Aí. Vamos fixar ele aqui. Fixou. Beleza. Então, olha só. A gente já tem essas ligações todas feitas aqui. O potenciômetro serve para controlar o backlight, o contraste do backlight ali. Com a luz de fundo, com a luz que é projetada. As letras projetadas. Então, olha só. Vamos abrir o código aqui. Isso aqui é toda a documentação, as ligações, quem fez esse projeto e tal. E a gente não vai utilizar isso aqui. Se você quiser, tem o link aqui para você ler lá essa documentação. Mas eu vou explicar brevemente esse código. Aqui eu tenho o include, que ele inclui a biblioteca liquidcrystal.h para ser utilizada no código. Para usar as funções dessa biblioteca que já estão implementadas. Biblioteca liquidcrystal. E aqui eu tenho a declaração do LCD colocando os pinos que vão ser utilizados aqui. Definindo os pinos. Que são esses pinos daqui. Aqui no vai de setup eu tenho a inicialização. É um 16 por 2. Então, eu tenho 16 colunas. Onde eu posso colocar a simulação aqui. 16 colunas. E duas linhas. E aqui ele já pinta Hello World, né? Que é se eu sair do mundo e da programação. Hello World tem a maldição, né? Que você tem que começar todo o programa com o Hello World aí. Para você ser abençoado pelo Deus da programação. Aqui no vai de loop, eu tenho basicamente um contador, né? Que vai pintando aqui os segundos, né? Fazendo uma contagem simples aqui. E o set cursor que posiciona o cursor aqui linha, coluna 0, né? Então, a primeira coluna aqui e linha 1. Que é essa segunda linha aqui. Linha 0, linha 1. E da coluna 0 até a coluna 15. Beleza? Então, olha só. A gente vai fazer algumas mudanças nesse programa. Que a gente vai tirar isso daqui. E a gente vai fazer uma função. Primeiro vamos fazer um teste aqui, ó. Vamos posicionar aqui. Fazer um LCD. Set cursor. E vamos fazer um teste. Então, 0, 1. E eu vou fazer um LCD.print De uma coisa qualquer. Test. E logo depois eu vou fazer um... Fazer um teste 2. Aqui. Então, eu vou dar um delay aqui entre os dois. Um delay de... Um segundo e meio. E printar teste 2. Beleza? Para a gente ver aqui como que isso vai funcionar. A Hello World. Deu um segundo. E ele printou teste 2 do lado. Porque ele parou aqui no teste 1. Nessa posição. Quando ele vai pintar alguma coisa, ele já printa na posição seguinte. Então, é isso que acontece quando a gente faz isso aqui. E se eu colocar na mesma posição. Se eu colocar um set cursor aqui. E repetir isso aqui. Nós vamos aumentar aqui, ó. Vamos colocar outra palavra. Vamos colocar... Protótipo. Só para a gente mudar a palavra. Para mostrar para vocês o que acontece. Olha. Olha só. O bug. Ele colocou aqui em cima. O protótipo em cima. De teste 1. E aí fica uma bagunça. E é por isso que a gente vai fazer essa função aqui embaixo. Essa função para limpar o LCD que a gente vai usar durante o projeto. O que a gente vai usar nessa função? Para criar uma função a gente usa o void. Void limpa a tela. Vamos colocar assim. A gente abre aqui a chave. Para declarar o começo da estrutura. E fecha a chave para declarar o fim da estrutura. E a gente vai fazer o que aqui? A gente vai dar um delay. De um segundo e meio que a gente está usando. A gente vai fazer um LCD 7 curso. Posicionar o cursor. 01. Por enquanto. Esse que a gente vai mexer. A gente vai printar espaços vazios para limpar. Então, o LCD print. Vamos printar aqui 16 espaços vazios. Para limpar a tela. Então, printamos 16 espaços vazios. Para limpar a tela. E aqui embaixo. A gente vai deixar livre. Para escrever alguma coisa nova. Então, a gente vai deixar 7 cursor aqui posicionado já. Beleza? Opa. Rec. 7 cursor. 01. Posicionado já para printar a palavra seguinte. Então, vamos usar essa função aqui em cima. Vamos ver se ela está funcionando. Então, eu vou lcd.print e printar aqui teste1. Opa. Vamos abrir. Aspas. Teste1. Teste1. E vamos chamar a função limpa tela. E embaixo vamos printar aqui algo para ver se está funcionando. Se funcionar, vai aparecer essa mensagem bonitinha ali. E vamos dar um delay aqui também de 1,5 segundos. Beleza? Então, vamos lá. Olha, algo errado. Escrevi errado aqui. Limpo a tela. Ih, esqueci o L aqui do lcd. Olha só. Opa. Eu não coloquei um 7 cursor aqui antes, né? Então, vamos colocar aqui nosso lcd.7 cursor. 0.1. Vamos lá. Hello world. Teste1. Um segundo e meio. Funcionou. Ótimo. E por que que não deu esse bug aqui? Porque a gente não chamou limpa tela aqui de novo, né? Então, vamos fazer certinho aqui. Ao invés de colocar um delay, vamos chamar a função limpa tela. Olha só. Teste. Hello world. Teste1. Um segundo e meio. Funcionou. Mais um segundo e meio. Teste1 de novo. E esse é o loop que vai rolar aqui. E olha só o potenciômetro. Como ele controla o contraste, que é aquilo que eu falei antes. Se eu diminuir aqui, ele diminui o contraste. Ó. Tá vendo? Mais clarinho. Até ficar sem contraste nenhum. Então, para isso que o potenciômetro está servindo aqui. Beleza? Então, ó. Eu espero que você tenha curtido essa aula. A gente cumpriu nossos objetivos aqui. E na próxima aula, a gente vai adicionar sensores e fazer integração com o LCD. Então, ó. Deixe seu like aqui. E acompanha essa playlist comigo. Que eu garanto que você vai aprender bastante coisa. Falou. Segue a gente aí. E até mais. E até mais.